E aí amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo, sou aqui do canal R100 Tours, muito obrigado aí a todos aí, são uns 15 mil inscritos, aqueles aí que compartilharam, ajudaram aí, fizeram uma rede aí, movimentando o nosso canal aí para chegar aos 15 mil, muito obrigado aí a todos mesmo. E quero agradecer também a um parceiro que está chegando aí com nós agora, é a Banguji, ela que nos enviou essa pistola aqui, e eu vou aqui até mostrar um pouco, gostei muito do leque dela, e achei muito importante deixar ela como verniz, vocês vão ver aí os detalhes, eu vou inventar um tanque, vou inventar um carro, vocês vão ver a minha atividade aí, e vamos logo deixando aí o gostei, compartilhando aí com os amigos aí também que estão afim, que querem fazer um trabalho robusto, um profissional, então essa é uma boa escolha. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto